Oi galera, tudo bem? Espero que sim. Nesse vídeo, quero mostrar para vocês o desenvolvimento da minha orquídea Ionopsis. Ela brotou, tem brotos novos, está saindo raízes novas. Aqui tem uma raizinha dela, aqui, dá para ver muito direito, mas tem raízes novas. E eu fiz esse vídeo só para compartilhar com vocês o desenvolvimento dela. Então, depois eu vou passar ela para outro vaso maior, aí o filme mostra. Olha, eu não sei muito cuidar de orquídeas, mas quero aprender. Quem quiser dar dicas, sugestões, opiniões, fica à vontade nos comentários. Ok? Então, eu agradeço a todos por assistirem. Continue, né, assistindo, nos prestigiando. E a gente vai crescendo juntos. Obrigada a todos. E até um próximo vídeo. Espero que gostem. Da Ionopsis, desenvolvimento dela. Depois eu vou mudar de vaso. Ok? Beijo, um abraço a todos. Fiquem com Deus.